Caros estudantes, tendo-vos acompanhado ao longo do vosso percurso académico, quero-vos desejar muitas felicidades na vossa vida profissional e pessoal. Caros diplomados do curso de licenciatura em Tecnologias de Energia, neste dia comemora-se simbolicamente a conclusão da vossa licenciatura e também o fim de um ciclo da vossa vida. Um ciclo que espero tenha sido muito feliz e intensamente vivido. Ao entrar em um novo ciclo, que será diferente e muito exigente, devem confiar nos conhecimentos e competências que adquiriram para ultrapassar com sucesso todos os desafios que surgiram. Na nova etapa, desejo a todos vós muitas felicidades, tanto para a vossa vida profissional como pessoal, deixando a certeza que podem sempre contar com a Escola sobre a Tecnologia de Setúbal para aquilo que necessitarem, pois estaremos sempre portas abertas para vos receber. Muitas felicidades a todos!